A partir de hoje, o contribuinte já pode entregar a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina em 30 de abril. Até agora, a Receita Federal já recebeu mais de 208 mil declarações. Segundo a Receita, estão obrigadas a apresentar a declaração às pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 23.499,15 em 2011. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. Mas todo ano, na hora da declaração, surgem dúvidas. As mais frequentes são. O salário pago aos empregados domésticos pode ser descontado integralmente? Ele não deduz o salário. Deduz, sim, diretamente do imposto, a contribuição patronal paga para essa empregada doméstica, referente a um empregado e a um salário mínimo, e que dá, no máximo, R$ 866,60. Outra dúvida é que a partir de que idade as pessoas devem declarar Imposto de Renda? Em qualquer idade, se ele teve rendimento em 2011 acima de R$ 23.499,15, ele está obrigado a fazer a declaração e, consequentemente, calcular se tem imposto ou não tem imposto. Outra questão é como declarar duas fontes de renda. Segundo especialistas, esse é um dos principais erros que podem resultar na malha fina. Para evitar a malha fina, ele tem que ter a informação correta, porque ocorre que algumas pessoas ficam com a declaração retida na malha. Nesses casos, é porque ele acaba não informando a segunda fonte, às vezes, por exemplo, um rendimento pequeno, mas essas informações chegam à Receita Federal e, se ele não incluir, acaba tendo essa declaração retida na malha. A contadora Darlene Lunelli, todo ano, faz cerca de 200 declarações de Imposto de Renda. Hoje, eu já tenho 10 declarações para entregar. Um dos clientes da contadora é o aposentado João Batista, que, todos os anos, faz questão de entregar a declaração no primeiro dia. A sensação é de que dever cumprido, a gente tem que fazer, vamos fazer logo. E também receber a restituição, logo, o mais rápido possível do primeiro lote. A expectativa da Receita Federal é receber 25 milhões de declarações. O primeiro lote de restituições deve sair no dia 15 de junho. Uma novidade é que as doações feitas até 30 de abril deste ano ao fundo da criança e do adolescente poderão ser deduzidas do Imposto de Renda. Todos os detalhes estão no site da Receita.